E eu sei porque não deu ninguém em Brasília hoje, eu sei porque estava vazio, o Brasil está dividido, o Brasil polarizou, tem um lado, tem outro lado, não, se o Brasil estivesse dividido, teria gente em Brasília hoje e os outros estarão aqui, mas não está dividido, o único dia que o Lula vai conseguir lotar um ambiente é no dia que as urnas criarem perna, sem perna elas não andam. Porque muita gente assistiu o discurso dos dois aí, paulista lotada e eu acredito que o povo vai sair vitorioso dessa, por mais que demore. Olha o ministro do Barbudinho, o ministro do Barbudinho caiu após mais de 15 denúncias de assé, é, uma hora fica insustentável, você vai dobrando, dobrando a aposta, dobrando a aposta, e ele, rapaz, estou fazendo isso aqui, não está dando nada, né, vou continuar, sou o cara, né, eu sou o cara, está dando certo, estou falando do ministro do Barbudinho, tá, foi dobrando, 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 chegou o momento em que ele caiu, o certo era, ó, tem que apurar e ele ir para o xadrez, né, é a mesma coisa que eu acredito que vai acontecer com o poderoso chefão cedo ou tarde. É paradoxal, no dia da independência, nós não temos nada a comemorar, no dia da independência, estamos cá, Jair Bolsonaro, a lutar pela nossa liberdade. ontem, dia 6, quando Jair Bolsonaro, de forma covarde, recebeu a facada e o Brasil chorava, eu olhando ali a chegada do Flávio, do Carlos, do Eduardo, que fez uma grande palavra aqui. Eu me lembro, Jair, que eu entrei na UTI, assim que acabou a sua cirurgia. Entrei com os seus quatro filhos, você estava apagado, e eu fiz uma oração a Deus, em seguida, em seguida, você abriu os olhos, e você disse, eu estou triste. Bolsonaro, chega aqui. A sua palavra, desacordado, você abriu os olhos, desceu uma grande lágrima no seu olho. Eu não sei se os meninos estão aí, o Carlos, o Eduardo e o Flávio, que estavam comigo. Se estiverem aí, subam aqui. Nós oramos dizendo o seguinte, Deus, o Brasil não pode ficar órfão dele agora. Que o anjo da morte, bata em retirada. Ele abriu os olhos, e desceu uma grande lágrima nos seus olhos. E você disse, infelizmente, amanhã, eu não poderei estar no desfile de 7 de setembro, que fiz ao longo de toda a minha vida, em busca da liberdade. Você agradeceu as enfermeiras, os médicos. Queria ver sua filha, Laura. Não queria que ela ficasse órfão. E dormiu. Dormiu. Só sabe, quando chegou em São Paulo. Mas eu quero dizer a vocês, que ontem, quando ele recebeu a nova vida, que Deus lhe deu. Ele vem hoje a paulista. Agora, Bolsonaro. Concretizando a sua profecia. Que um povo que não conhece liberdade, vai sofrer as dores do comunismo. E nós estamos diante de um quadro, em que o país vive um consórcio de perversos. Consórcio de perversos. A Suprema Corte do Brasil, conjuntamente com o executivo que aí está. E eu sei, porque não deu ninguém em Brasília hoje. Eu sei porque estava vazio. O Brasil está dividido. O Brasil polarizou. Tem um lado, tem outro lado. Não. Se o Brasil estivesse dividido, teria gente em Brasília hoje. E os outros estarão aqui. Mas não está dividido. O único dia que o Lula vai conseguir lotar um ambiente, é no dia que as urnas criarem perna. Sem perna, elas não andam. Chama a atenção dos senhores. E gostaria de que os senhores gritassem, presente, presente. Cresão. Cresão. Presos no dia 8. Presos no dia 8. Exilados. Presos. Eu quero ouvir só os senadores que estão ali. Senadores que estão a favor do impeachment de Moraes, Diga um presente. Diga um presente. Diga um presente. Ali eu não posso dizer o nome, porque tem mais de 30 a favor do impeachment. Agora, os grandes jornais, a velha imprensa, já deu conta do que eles fizeram. Eles participaram, para que tudo isso ocorresse. E agora, eles estão pagando, pelo que ajudaram a fazer. Sou solidário, a Folha de São Paulo. Sou solidário, ao Estadão. E nós avisávamos, não virá só para nós, virá para todos. E agora, a gente vive, a censura, coletiva, no Brasil. Quando a conversa macabra apareceu, a conversa macabra dos assessores de Alexandre de Moraes, apareceu, de repente, o Conselho Nacional de Justiça, deu de ombro, a Suprema Corte deu de ombro, mas eles cooperaram muito com o Brasil. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes, que não tem o mínimo de sentimento. Nós viemos às praças para dizer, ministro, eu, muito de forma particular, eu sabatinei, eu te sabatinei. E não tem uma palavra sua, na sua sabatina, que foi verdade. Você mentiu ao Senado, é o fato mais determinado, que eu já conheci. Para que vós, a excelência, seja impeachment por aquela casa. Agora me dirijo, ao presidente Pacheco. Presidente Pacheco. Presidente Pacheco. É a sua hora. Pode ser a sua redenção. Você precisa colocar o rito que vai receber dia 9, das mãos da oposição, dos guerreiros, deputados e senadores, para que nós possamos responder ao povo brasileiro, de uma forma jurídica, com aqueles que atropelaram a Constituição, que desrespeitaram a nossa lei, a aqueles que pisaram e cuspiram no texto constitucional. Um país sem Constituição. Não existem três poderes. Não existem três poderes harmônicos entre si. Não há harmonia. existe um poder. O poder do Supremo Tribunal Federal. A gente sempre diz o ditador da toga, Alexandre de Moraes. Não! Alexandre é o CEO. Ele é o CEO de um consórcio de perversos. CEO de um consórcio de perversos. E eu quero encerrar dizendo a vocês, não percam a esperança, porque quando Deus dizia a Israel, estou contigo, levantava os inimigos de Israel, para que se levantassem contra Israel na guerra, Deus estava com Israel. Levante a sua mão comigo. Levanta a mão. Diga a Deus, eu creio, está conosco, a liberdade, é o bem maior, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. O Brasil acima de tudo, o Brasil acima de tudo, que Deus abençoe o Brasil, e que nós, senadores, não nos acovardemos, não nos acovardemos, que nós, senadores, sem ódio, sem medo, nós possamos impeachment esse ditador, senhor, senhor, de um consórcio de tiranos que tem nesse país. Fiquem com Deus! Boa tarde, São Paulo! Boa tarde, Brasil! Estamos no dia hoje extremamente importante. Temos a oportunidade, não, de assistir a história. Nós temos a oportunidade de construir a história. Nós temos a oportunidade de construir o caminho. Hoje é um dia importante, o dia da nossa independência. Presidente, uma frase que o senhor repetiu inúmeras vezes, e para mim ficou gravado, é, ah, se o povo soubesse o poder que o povo tem. Presidente, olhando para os dois lados da Avenida Paulista, eu acho que hoje a gente pode afirmar com a mais absoluta certeza, o povo hoje sabe o poder que o povo tem. Nesse exato momento, lá em Brasília, perto da quadrilha do crime organizado, eles estão fazendo um desfile do 7 de setembro. nesse carro de som, aqui, tem mais pessoas do que no desfile do ladrão. O momento que durante tantos anos era celebrado como o evento mais patriótico do Brasil, hoje, está esvaziado. O povo do Brasil decidiu comparecer em outro lugar. o povo patriota do sangue verde e amarelo, hoje, de todos os cantos do Brasil, decidiram estar aqui na Paulista, porque é aqui que a batalha pela nossa democracia, pela liberdade de expressão, pelo futuro dos nossos filhos, está sendo travada. e é aqui, aqui, que a gente vai reverter esse processo de ditadura que está sendo instaurado no Brasil. Nesses últimos quatro anos, eles fizeram de tudo para que cada um de vocês decidisse não sair de casa. Fizeram de tudo para colocar medo nos seus corações. o que eles não sabiam é que o povo finalmente entendeu o poder que o povo tem. Nós estamos aqui hoje representando não apenas uma luta pela liberdade de expressão e pela democracia no Brasil, presidente. E o senhor é um grande causador disso. O Brasil se tornou hoje um farol de esperança para o mundo inteiro. O mundo está assistindo o que está acontecendo aqui. aqui é o único país do mundo onde um milhão de pessoas vai às ruas para lutar por democracia, liberdade de expressão. A nossa liberdade está em jogo mas nós não vamos desistir. Mas o foco, presidente, e isso tem que ficar bem claro ao final de hoje. O foco agora e eu digo mais pela primeira vez nesses últimos anos eu sinto no meu coração uma verdadeira esperança de mudar a situação. Nós estamos vendo a formação da tempestade perfeita no caminho daquele ditador. Nós tivemos nos últimos meses a divulgação do Twitter Files, a divulgação das conversas criminosas do Alexandre de Moraes. Nós tivemos nas últimas semanas o mundo inteiro ficou sabendo que o Brasil é uma ditadura e está acompanhando. Nós temos aqui nesse caminhão o nosso jornalista internacional Michael Schellenberger que tem sido um herói na divulgação do que acontece no Brasil. Uma salva de palmas para ele. Nós temos agora nesse caminhão uma equipe que foi enviada por Elon Musk para passar ao vivo no Twitter o que está acontecendo aqui. O Brasil é hoje um farol de esperança para o resto do mundo e isso aconteceu presidente porque o senhor nunca desistiu. Isso está acontecendo hoje e o mundo será eternamente grato porque todos os ataques que vieram contra o senhor ao invés de se curvar você ergueu a cabeça e não desistiu por nós. mas o foco meus amigos o foco agora está no Senado são senadores que devem nesse momento erguer a tocha da liberdade e manter acesa a nossa democracia nós temos agora nesse caminhão verdadeiros guerreiros do Senado mas cadê o resto? Até o momento nós temos 31 senadores que se posicionaram a favor do impeachment de Alexandre de Moraes 31 o que está acontecendo com os outros 50 senadores onde estão senadores que juraram defender a nossa constituição onde estão senadores que se comprometeram a defender as nossas liberdades pois eu digo para vocês qual é a nossa missão nós vamos cobrar de cada um deles nós vamos transformar a vida deles em um inferno nós não vamos dar paz a quem se vender para essa ditadura as eleições desses senadores está logo ali na esquina daqui dois anos eles terão que sair às ruas pedindo voto mas nós vamos lembrar todo o povo brasileiro quais senadores se posicionaram ao lado da democracia e quais senadores se posicionaram ao lado do chandão ditador e esses nomes jamais serão esquecidos eles estão deixando o Brasil ou o Brasil está virando uma Venezuela ou é a Venezuela que está virando o Brasil hoje não dá nem para saber antes nós falávamos do jeito que está o Brasil vira uma Venezuela hoje um venezuelano está falando do jeito que está a Venezuela vira um Brasil mas eu tenho certeza presidente que com a sua garra a sua liderança nós não vamos desistir vamos sim cobrar os nossos senadores vamos jamais desistir da nossa liberdade e agora para concluir como eu gosto de fazer presidente já que agora o mundo inteiro nos acompanha uma mensagem para o mundo para que possa ser divulgada das pessoas que você veem aqui são pessoas que não vão desistir no nosso liberdade que não vão desistir no nosso direitos We will never bend our knees to no dictator We will fight for our democracy no matter what cost Brazil is now a beacon of hope for every single person Who loves freedom and democracy in the world Learn from Brazil This is how we fight dictatorship This is how we fight for our rights And we will never give up Thank you Bom pessoal, é isso aí para o vídeo não ficar muito longo Vamos cortar por aqui E vamos tentar fazer mais outro corte Na parte da noite A gente tenta trazer as falas do Tarcísio Entre outros que ainda vão discursar O Bolsonaro é um dia muito importante Acho que hoje foi dado o start ao impeachment Não tem como não acontecer Eu acho muito difícil não acontecer É interessante para a nação, para o Brasil, para todo mundo que ele continue dobrando a aposta Ah, mas não, é interessante Tem que continuar dobrando a aposta para que algo seja feito O que a gente precisa nesse momento é unir as forças E como assim unir as forças? Nós já estamos unidos A gente precisa nesse momento da rede Golobolô A rede Golobolô precisa mudar de lado E ela mudar de lado Aí sim Nós teremos É uma chance muito grande Muito grande mesmo Porque querendo ou não Os canhotos assistem eles E a gente precisa que os canhotos também aderem Fora o poderoso chefão Aí ficará insustentável Porque muitos senadores estão contando Com os canhotos que colocaram eles lá Muitos estão com medo de não conseguir voltar Porque foram colocados lá por canhotos Mas eu acredito hoje Que 90, 80% do Senado Está com medo dessa situação E está torcendo para que o chefe caia Está torcendo, eu tenho certeza que estão Ele está causando medo no Brasil inteiro Inclusive a imprensa brasileira Hoje está temendo O que pode acontecer mais para frente Por mais que a gente vai ter uma imprensa Que terá o monopólio da informação Se essa tirania continuar E a gente já sabe qual será A gente já sabe Aqui todas as que tentarem falar alguma verdadezinha Vai acabar rodando Vai acabar sendo derrubada Como é lá no verde E eles vão deixar só uma Para tomar conta de tudo aí E vai ser aquela lá mesmo Mas a gente torce para que ela Nesse momento enxergue, né? Abra o olho, enxergue Esqueça esse negócio de Bolsonaro, né? Agora não é momento mais de Bolsonaro A coisa foi para um nível muito pior nesse momento Então a população precisa se mobilizar Mas vai depender muito do povo No Brasil inteiro Mas tem que ter algum líder para mobilizar essa população Como aconteceu na dona lá Dona Dilma, né? Não tem que ter algum líder para mobilizar essa população Não tem que ter algum líder para mobilizar essa população Não tem que ter algum líder para mobilizar essa população Não tem que ter algum líder para mobilizar essa população Não tem que ter algum líder para mobilizar essa população Não tem que ter algum líder para mobilizar essa população